MÚSICA 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 o 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 Deus não tem o Filho, Deus não tem a vida. E clare, não entende, se tornara assim mesmo, a vida é por essa carne, a vida não tem que se recuperar, se tornara assim mesmo, e se tornara assim mesmo no Quascas e monstros teme não. Você sempre precisa de uma triângfale, Borre mais sempre que vocês tenham assim mesmo. Você só quer dizer que a priada e a repentance, então você quer dizer que a gente é uma vida. Você só diz que é uma vida, a gente é o Espírito Santo, a gente é o Senhor Jesus Christ. Então, vamos lá, você que fez a domínio, eu como a polo, a palavra, a palavra, eu que declarou 1 para relever as mulheres, uma malade incrível. Eu, eu vejo com a última vez, porque a triompha, eu que a malade SS, mas a palavra, a malade échangé, eu te vi. Mãe, você está no examen? O que é isso? Depois de ver se tiver o seu risco... E esta película é o seu risco é como coisas que você sente e mais que você sente? Eu fico e li na mesma coisa. Só que foi a testado com o tipo de tipo de tipo de tipo de tipo. Ela vai pensar com a omelir que ela fazia. Ela vai pensar em que falha dela. Por quê? Eu estou com a essa Дi. Já tem, a que mandei. Esa disse que o tipo tema dele, é assim. em Portugal, você vai encontrar isso! Isso eu vou mostrar prazer no vasilhar. Se aproximar de você que você faz isso. Você vai mostrar isso! Consulates que para você chegar em casa, e você vai fazer isso depois no meu caso. Então você se encontra em casa? O meu namoro do que está aqui no Canadá, Que é um senhor que ele disse, eu sou o colega. O meu ego. Eu trouxemos aqui em casa, em casa aqui. Essa minha jestraga. Mas isso é só que está ali em casa. Não tem que ir embora. Para eu gostar de ser esse cliente. Se enviar no meu 1 limão, Eu sou um avião, eu sou um avião. É que você sente o que há uma solaça Que eu não imaginei Por quê? Eu gostei da minha 데ia Você vê agora Você vê agora Você vê agora Você vê agora É isso é verdade Eu vou levar Eu vou levar Eu tenho agora Eu quero fazer Isso Agora Tchau! 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 Não você pode ser que você se celebrar e dar um abraço a Deus. Um abraço a Deus. Tudo bem que você está fazendo a palavra. Amém.